Você é estudante e tem interesse em atividades esportivas e de lazer, como dança, ginástica, alongamento, vôlei, futsal, futebol set, musculação, tênis, caminhadas e corridas orientadas? O programa Segundo Tempo, em parceria com a UFSM, oferece essas atividades a todos os estudantes. A UFSM tem esporte e lazer. Venha participar!